Olá, bem-vindo ao canal Compra Consciente, meu nome é Lucas. Hoje estamos aqui para falar da Smart TV da LG LED 24 polegadas, 24TL 520S. Bom galera, a gente tem aí uma TV de tela de 24 polegadas, com uma resolução de 1366x768 pixels. Uma ótima resolução, até porque é um monitor pequeno, porém entrega uma alta qualidade de imagem. Tem uma tela com ângulo, com visão ampliada, tá pessoal? Então com isso você tem uma tecnologia embarcada nela de excelente qualidade de imagem. Possui conexões HDMI, USB, Wi-Fi e RCA. Tem a tecnologia embarcada diretamente nela a Smart TV WebOS 3.5, onde esse novo sistema WebOS vem com tudo para você aproveitar a internet ao máximo, tá pessoal? Navegar por sites, assistir séries, vídeos em streaming, acessar aplicativos YouTube, Netflix e muito mais, pessoal. Tudo isso diretamente da tela do Smart TV Monitor LG. E o mais interessante é que sem precisar de fios, tá pessoal? Tem o alto-falante 5WX2 estéreo e o Virtual Surround Plus. E com isso você vai ter uma qualidade sonora muito melhor nesse monitor. Tem embarcado também a tecnologia Time Machine Ready. A função Time Machine permite que você faça, pessoal, gravações aí dos seus programas favoritos, para você poder assistir quando quiser, né? E também com isso permite avançar, retroceder, pausar a programação da TV ao vivo. É uma tecnologia muito interessante e também tem nessa televisão, tá pessoal? Ela é bivolt e o Wi-Fi integrado que vem nela permite que você simplesmente conecte sua rede de preferência e pronto, cara. Já começa a navegar por qualquer site ou aplicativo. Tudo de maneira simples, fácil e rápida. Tem o peso de 4.5kg e o tamanho dela é 56cm por 36cm. Aí você me pergunta, Lucas, vale a pena? Devo comprar? Para quem é? Olha, se você está atrás de um monitor não muito grande, não muito pequeno, que é um monitor mediano de 24 polegadas, de uma marca boa como a LG, que entregue uma ótima qualidade de som, imagem, praticidade e acessibilidade, esse monitor vai te atender com certeza. Então se você gostou do produto, nada melhor do que comprar um produto bom numa empresa boa como a Amazon Brasil. Então o primeiro link da descrição vai ter um link direto lá da Amazon, onde você pode estar entrando, conferindo mais detalhes e quem saiba adquirindo o seu. Desde já, Deus te abençoe. Muito obrigado pela atenção, deixa o like para fortalecer, sua inscrição para nos ajudar e até o próximo vídeo. Tchau!